E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, é www.livrarialessandrosantana.com.br. Lá você compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui. E aí, neguinha? Meu anjo, vamos falar sobre a Bárbara participando do Pânico, do programa do Pânico, dando uma jantada no Marinho. Então, separei aqui uns trechinhos pra gente dar uma olhada e se divertir juntos. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o parceiro novo, o Douglas Canabarro. E é o seguinte, parceiro novo, o que a gente faz? A gente vem aqui, se inscreve, ativa as benditas notificações aqui, ó. Coloca aqui no todas. Peço pra você que, por favor, dê uma chegadinha aqui no canal do Douglas. Ele está em Boston e ele mostra pra você várias curiosidades de lá, como, por exemplo, esse tipo de vídeo que eu gosto muito de assistir aqui, que é vídeo sobre carro, quanto custa um carro, quanto custa as peças dos carros. E olha só, Douglas também toca uma viola aqui, igual o Negão. E a diferença é que ele toca de verdade, tá ligado? Ele toca muito. Peço pra você que, por favor, dê uma chegadinha aqui no canal do Douglas. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o Douglas Canabarro, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Exatamente, Alessandro. Vamos ver o primeiro vídeo, no qual ela vai rebatendo ali os argumentos do Marinho, porque a Bárbara foi chamada por conta das manifestações que aconteceu... Já pode abrir no vídeo? Mini. Das minifestações. Não, eu não concordo em chamar de manifestações. Manifestações fez o PT no dia 7. Manifestações fez o povo no Brasil inteiro de verde e amarelo. Mas o que rolou na Avenida Paulista nessa última foi minifestações. Exatamente. Certo. Então, aí ela foi chamada pra comentar, falou dessa questão, enfim, falou das manifestações, falou da manifestação do dia 7. E aí ela vai rebater alguns pontos que o Marinho coloca, principalmente falando que o Bolsonaro meio que passou vergonha, porque depois das manifestações do dia 7, ele teve que escrever uma carta pedindo desculpas para o Alexandre. E aí, nesse momento, a Bárbara falou assim, não tô entendendo, Marinho, qual a sua? Você queria um golpe? Você queria intervenção? É, isso que eu ia falar. Explica aí. Vamos ver. Então, ele foi... Vamos ver, negão. Vamos ver. Aqui tá a barba, aqui tá o Marinho. Sim, sim. Vamos lá. Aí a conversa foi ela. Pensou. Pensou. Isso aqui é mãe, presidente. Entra lá no... Isso aqui é mãe. Entra no pânico, pega o vídeo todo e pega depois que ela fala isso. Aí o Constantino... Aí o... O Emílio fala assim, então, Constantino, faça suas considerações. Na hora que o Constantino começa a falar, aí o Marinho começa... Aí eles começam a tretar. De novo. Quer que eu diga pra você o que aconteceu ontem? Ah, mas foi você que começou e não sei o que, papai, papai, papai. Meu anjo. Caramba, a barba flumou o bagulho da hora. 42 anos de vida. 42 anos de vida. Pega o que eu vou falar agora. Meu anjo. Esse Marinho, esse Marinho, esse Marinho, ele deitou na cama ontem. Ele deitou na cama ontem. Sozinho. Não, deitou. Sozinho. Não. Sozinho, vai pro mundo. Oxe, o outro dia o Emílio descascou ele, colocou ele, trouxe ele pra vida. Neguinha, neguinha, neguinha. E ele continuou do mesmo jeito. Mas, essas palavras doem mais do que uma surra. Meu anjo. Essas palavras é quando a sua mãe diz pra você assim, ó. Dessa vez eu não vou te bater porque eu estou decepcionada. Aí você sabe que dói mais do que uma surra. Ele não, ele não, meu anjo. Ele não dormiu legal. Eu queria muito que isso fosse verdade. Mas não foi. Ontem ele não abriu os X vídeos. Ontem ele não abriu. Duvido. Ontem ele não abriu. Sabe o que ele abriu ontem? Sabe o que ele abriu ontem? Ele abriu o vídeo daquela música lá. Oh, pai, mais certo. Duvido. Ele baixou essa ontem, irmão. Meu anjo, os caras quebram ele na ideia todo dia e ele continuou. Não, você pode mostrar isso hoje. Mas ontem à noite, ontem no apagar das luzes, quando o pai dele falou assim, ô moleque, desliga essa luz aí. Entendeu? Vai por mim. Vai por mim. Ele baixou. Ele baixou a guarda. Ele baixou a guarda. Sabe quando a casa fica em silêncio? Não ficou. Quando você só ouve o barulho dos grilos. Desculpa, mas ele não ficou. Duvido. Não ficou. Duvido com essa jantada que a Bárbara deu nele ontem. Quer ver? Ele... Ah, você vai me mostrar ele no pânico. Ele no pânico, ele tava no personagem ainda, Cleide. Eu quero saber ele na hora de dormir. Ah, então... Eu já não concordo. Eu quero saber ele na hora que a empregada diz assim, patrãozinho, eu vou desligar as luzes. E ele diz assim, pode desligar, me traz um leite. Antes. Cadê a minha pantufa? Senhor patrãozinho, senhor patrãozinho, eu vou desligar as luzes. Eu vou desligar as luzes. E ele diz assim, pode desligar, mas antes me traz um nescauzinho, por favor. Tá ligado? Nessa hora ele não abriu nem o X. Ele capotou, ele falou assim, meu Deus do céu. Entrou. Ali a Bárbara voltou. Oxe, eu tô dizendo, mano. Tá ligado. Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga neles aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez estamos aqui com o nosso ilustríssimo doutor Herbstrom. O doutor que é neuropsiquiatra, que manja tudo das cabeças. Olha só o tanto de vídeo que o doutor Herbstrom tem. E aqui eu resolvi dar uma passada aqui, ó, nas playlists dele aqui, ó. Olha o tanto de playlist que ele já deixou no jeito aqui pra você poder procurar e entender como funciona o nosso cérebro, amigão. É o seguinte, ó, o canal do doutor Herbstrom, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, mas eu peço pra você que, por favor, dê uma chegadinha no canal dele, faça um comentário, faz pergunta. Seu comentário é muito importante pra ele poder produzir um produto ainda melhor pra vocês. Demorou? Valeu! Quer saber mais sobre o doutor Herbstrom é o seguinte, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!